Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Tal vai melhorando, de pouquinho em pouquinho, melhorando, melhorando, melhorando. E aí eles estão crescendo, estão crescendo. E é um time que, cara, você não vê uma regressão que nem a gente vê em alguns times assim. Tipo, parece que, mano, eu acho que o mais impressionante é isso. É o fato deles não regredirem. A câmera está perdendo, mas eu trago para vocês. Eles estão fingindo que eles estão indo para debaixo do cat, só que na verdade é metrô. E o decente arrebentou o corral. Já vazou o pezinho também. Davi já foi, já matou o Lurker, já viu os dois jogadores. Aqui é round da Imperial, tranquilo. É só não entregar. Beleza. Mais ou menos. Foi. Passagem de Belém só em Belém mesmo. Não, passagem de Belém está em todo Portugal. Vive do quê? Como assim vive do quê? Nossa, falando em... Retorno da partida. Olha o Redkenys dominando fora aqui. Com a grana que eu ganhei como coach. Os patrocinadores. Nova. Joga de nova também. O Viner é... Ai, olha o timing. Meu Deus, Viner. Tem uma desesperada ali. E a Redkenys vai perder esse round, hein? Olha o round que o Imperial trouxe de volta, mano. Além de ser um jogo desgastante, né? Então, se eles estão jogando outros campeonatos, que tem vaga para outras coisas, ou premiações maiores, é lógico que eles vão dar prioridade para esses outros campeonatos, né? Não tem como um time se preparar para jogar dois, três campeonatos no mesmo dia contra dois, três adversários. Você imagina? Você chegar e falar, olha, tem três jogos diferentes hoje. Aí os caras confundem tudo. Vai jogar com a Redkenys. E a Imperial já jogou hoje, né? Ó, então já pegou o Henrique. Bobeando aí. E o Phelps também, hein? Foi varar a Smoke. Foi surpreendido aqui com um cercado. Vai vir da casa, vai vir do Terra, vai vir do Cat. Não vai segurar, né, Vini? Claro que não vai. Já foi o round. É round da Redkenys. Belo round. E se eles conseguirem guardar cinco armas aqui, seria o ideal. Eu vou entrar sempre lá, ó. O jogo vai entrar lá agora. No contato do parceiro dele. Acho que chamou atenção ali e ele apareceu. Não deu para a gente ver. Ó. Pegou, hein? Pegou a AWP. Já vi o outro jogador também. Bang na cara do hardzão. Estourou na cara dele. Sem querer. Cegou ele. Atrapalhou ele. O Henrique veio do miolo. E mole em cima da casa. Nossa, e queimou até em cima da porta, hein? Bela mole aí. Feita pela Imperial. Fake de... Fake de Ezequia. Três rampa. Dois fora. Pista diferente aí da Imperial. Uma bagunça. Já deletado uma das... Um das dual aí. E o outro já está miado também. O Davideus com dois de vida. E está onde o Davideus com essa outra dual, hein? Cadê ele? É o número dois. Número cinco. Acho que ele está no rádio, né? Pino. Venonzeira. 4x1. Está aí o Davideus no miolo. Um dois de vida. Só. Literalmente um milagre aqui. 9x4. Pistol da Imperial. Está o teloso aqui, cara. Querendo a revanche, né? Eles que perderam para a Redkenny já nesse campeonato. Está jogando um CS correto aqui. Não estão trolando, não. Não, velho. 3x3. E tem que perder uma trocação que era importante. Ninguém para tradear o hardzão. Rolou uma boa flash. Teve a chance o Cold. Não pegou nenhuma kill. E agora... Ai, 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 ai. Olha o Vini. Coldzera. Mas não tem tempo. Niton. Inclusive o Niton, mano, apagadão, né? Ele não está mal no jogo. Mal está o hardzão, mas... O Niton é uma WP do time, né? E... Até o momento... Sem... Muito impacto. Um jogo bem abaixo do hardzão. O hardzão, para mim, é um jogador que costuma ser bem consistente, assim. Ele não é um cara que vai carregar. E a Imperial só de olho, travando a rotação do Duto. Não veio nada. Ezek. Não veio nada porque o Phelps não encontrou nada lá. Mas a câmera não está mostrando. Eu estava procurando o jogo lá embaixo. Coldzera. Eita. Conseguiu quebrar, hein? Bangou. Ih, defuso direto. Meu Deus. Caramba, velho. Mais um round sem defuse. E ele foi bifado para terminar o mapa, velho. Ah, não dá. Não dá. Não dá para fazer essa. Legacy Party Astronauts. Eu vou colocar três mapas na série. Tá rolando um Crew e Hype Esports. Também. Mas acho que isso aqui tá bom. Headcaners Imperial acima de 4,5. Ou seja, vamos até o último mapa, que foi a minha previsão. É, os pistas da Imperial, até o momento, não perdi o pista, hein? Já são três pistas convertidas. E aqui era um forçado da Headcaners. Então eu vou aproveitar e vou passar um minutinho de AD, tá, galera? Para vocês não tomarem AD no próximo. Durante o resto do jogo aí. Odd 25, Altinto. O que você precisa para bater a Odd 25? A Head ganhar o jogo? A Headcaners Rap. Melhor que... É, melhor de 5 aqui. Tá bom, né? É que eles... Já tinham um mapa de vantagem por vindo a Winner. Meu amigo... Os terroristas ganham. Molha ali. Já sabe que não tem ninguém ali na pilastra. Mas... Sempre que eu vejo um time que pode começar... Escolher começar de TR... E escolhe começar de CT... Arruma pra cabeça. Fala da compra da Red Kenneds aí, ó. E o pause do Rig também, mano. Mudaram o ritmo aqui. Arrebentaram com a Imperial. Se o The City ganhar esse round aqui, é 10 Gift Sub pra vocês. Quase. Davideus... Pra segurar isso aqui. Vai ser difícil, né? Tá na mão do Venonzeira. Quantas kills ele arruma? Uma só. O Davi pegou uma kill e o ideal é ficar vivo. Davi... Arrumou mais uma kill. Mas o ideal era ficar vivo, cara. Então... Vini... Ah, perdeu ali. Caiu, mano. Se atrapalhou aí o Vini. E, ó... Pegando eles desprevenidos aqui. Travou como deu. Flash na cara. Caiu. Ah, rapaziada. 4x3. São 338 pessoas assistindo lá no YouTube. Tamo junto, rapaziada do YouTube. Newton... Nossa, conseguiu sair vivo. O Hardzão dando um cover pra ele. Tá em apuros esse bomb da B. Tomou a Molotov e o Hardzão. Caiu o Newton também. Só sobrou o Venonzeira patetado no bomb da B aqui. You know way. Na final do Major, que a gente... Perdeu. Mas foi uma série que me marcou. Por ser a final do Major. Mad Lions contra... NBR, né? Na final da Flashpoint. E uma outra foi... Vê se eu lembro. Peraí, deixa eu acabar sem ódio e eu falo. 8x4. Virou um 8x4 de novo pra Imperial. Virou a mesma... Mesma virada na NUC. O Pistol Split B pelo meio. Já foi pra base aí. O Davideus encontrou o jogador na base. Vamos pegar ele, né? Já foi o decente. Que bagunça. Venonzeira eliminado ali na água. E finalmente a Redkenes ganha um Pistol. E... Já estão splitando o A. Vini tá se virando pra segurar a A sozinho. Já levou 2. E já levou com o C4 também. Será a Vini o solo bomb que a furia precisa? E tá aí. E de novo a mesma cauda a Redkenes aqui. Rápido pelo meio. Terroristas ganham. Terroristas ganham. Alô... né? Relaxais. Aparece ta dizendo que... já falo sobre oستapesa. Tocando muito frio em 200cm, aqui c keld surveillance. Vejo aqui na Note. Tem que ver ele mesmo. Oimmers a gente Еap. De novo querer perder. Extremamente ruim. NITON. JKS na FURIA. JKS, se ele falasse português, seria muito bom, mano. Trabalhei com ele no complexo. Tinha excelente solo-bomb aí. Gosto muito do JKS. Ela também tá parada há um tempo, né? Sumiu o JKS. E fala do Vini. Fala do Vini. Olha o que joga o Vini, mano. Mas o Poe tentou tradear. Não conseguiu. 11 a 8. Tem Legacy final. Da Thunder Peak Road, DNA e bife. E é bife. Bom dia, Boltão. E sub 11 meses. É nóis, Bolteira. Ó o Boots aí na live. Fez a good, Boltão. Aí sub 11 meses, hein, Boltão. Que orgulho, mano. E não deu. E não deu. É, então. O Boots, ele ripou na FlySkinz e não deu em nada, mano. Não tem o que fazer, não, velho. E olha a Imperial aí, mano. Que isso, hein, cara. Que qualidade. Ó, quem não sabe o que fazer. A Red Canis acelera pra cima do Decente aqui, mano. Foi assim no começo do Ralph. Já aceleraram de novo pra cá. Mas onde o Phelps está? Olha. Tirou a câmera. Me tirou da câmera ali. Pô. Ia pegar o Venonzeira saindo da Smoke cego. Se jogando pra morte aqui do Phelps. Nossa Senhora. Ô, Boltão. Aproveitar que você tá aí na live. O Boltz tá aí ainda. Ó, atingi uma meta do Donente aqui do Rio Grande do Sul. Animais de... De animaizinhos, né. De cachorro, gato, essas coisas aí. Não sei se tem. E eu queria fazer duas... Pra geral, assim. E aqui deu a Imperial, mano. 13, 9. Depois me passa, Boltz. Olha, e a Massala já postou lá no Instagram, hein, mano. Domina o fundo da Imperial aqui rápido. Ó, ó. Na bala, sem usar utilitária. É exatamente o que a Red Kennedys quer. E olha o Venonzeira no bunker escondido. Já pega o Red Kennedys aqui. Um bait, né. Olha a Imperial aí, ó. O Vini está lendo e lendo, meus amores. Trade no cara do bunker. Perde o fundo da Imperial. Desculpa, Red Kennedys. E agora eles vão reagir, ó. Já vão bater escuro, vão bater meio aqui. Decente. Morreu o Lurker. E agora o Cold já sabe, né. Ai, ai, ai. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Vinicius. E olha o Felps. E olha o Vini. O Cold não faz a menor ideia se passou ou não. Foi xeretar. Morreu. E agora sobrou o Hardzão. E, ó, o Hardzão não tinha nem ideia que já tinha passado o bombe. E lá vem a Imperial perder o Echo na varanda. Por enquanto, nada. Nada oficial. Estou aceitando geral que mandou mensagem lá no... Privada, mas não... Caso eu volte a circuito, prefere ser Brasil ou fora. Não faz, real. Mas eu preferi ir a Brasil pela língua, né. Claro. Pegou o primeiro. Estranho, velho. A forma como ele jogou esse 1x2. Mas é round da Red Canis. 5x2. Quem tem de futebol, mais ou menos, cara. Eu acompanho bastante, mas... Depende do que entender pra você. E olha... Só com o Rambush, galera. Sem o Rambush não passa. Olha o Henrique. HS Rambush. Rambush. Que boa essa é. A última vez... Passar o pixel do Cody. Mas não tem como. Então, 5x7 do Venonzeira. Não tem mole. Nilba. Tem mole Nilba. Ficado com sucesso, o Venonzeira. Pegou um ainda. Morto. Felps. Agora Henrique 1x2. E Nitton garante aqui. O 6x3. Mais um proibido. Dessa vez forçou tudo a Imperial. E o AWP canta aqui. E o Felpão também canta com a Mech dele. Apagou. Usou a Smoke. Morotou. Venonzeira. Eu acho que o Venonzeira... Ai, ai, ai. Tá na mão do Nitton. Sozinho no Bomb da A. Perdeu o fundo. Tá encurralado. Está encurralado. Já rolou uma Smoke defensiva pra ele. Tá vindo o backup. Meu Deus. Nitton. 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 Meu Deus. É ou é qualificatório ou é de graça. Eu falo, mano. Olha isso. Só tirinho pra ver na Smoke, né? Eita, acabou a Smoke. E agora? Troca tiro. Meu Deus do céu. Double Alp. Que loucura. Coldzera. 1x2. 9 segundos, hein? Meu Deus. Quase que ele pega o C4. Quase que ele pega o C4. E vou te falar. Se ele mata o C4, esse AWP do descente ia sair. E lá vem eles. Pra um pistol split A. É isso? Era. Ou é. Ou era. Ou é. Ou era. 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 Decente. 14 eliminações. Pra mim, o MVP da série até o momento é o decente. O que joga o decente? Mais uma kill pra ele. Já chegou o decente que tá jogando o fino do Counter Strike. Só foi elogiado aqui. Vinícius Figueiredo. Vinícius Figueiredo quase leva dois. Já chegou o backup. Travou tudo. Travou tudo. O Felps pegou uma kill. HE. Não pegou. Veja a fala. Vai cagar, mano. E... É round da Imperial. Mas atualmente acho que é o Felps mesmo. Felps. Cacerato. Também. Felps, Cacerato. 10 a 6. Seguram aqui essa entrada. O Nobe tava tentando jogar anti-flash, galera. Por isso que ele tava mirando meio que pra porta ao invés de mirar reto. E agora ferrou. Ferrou nada. O Felps resolve. Puta merda. Olha o Felps, mano. Arrebentou com a varanda. E agora ele tá... Nossa, o Cody pegou uma kill na Smoke. Coldzera. Fala do impacto. Ai, 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 ai. Olha o Vini de Aug. Tem um P7. Aug. Aug sem zoom. Pegou a K. Rasgou um. Meu Deus. Coldzera, um de vida. Um tiro no pé. Flash. Passou. Passou pra azul. Foi reto. Boas flashes aqui pela Red Cannon. Já caiu o No Way. O Felps tá brigando ainda. Olha o Felps, mano. O Felps, ele não perde trocação, mano. Ele só perde quando, mano... Eu soltei um videozinho da FURIA pra você que não viu ainda. Tem aí no canal mesmo do YouTube. Deixa o like aí também pra entregar pra mais pessoas, pra me ajudar no YouTube. Se vocês puderem. Eu agradeço. E, mano... Dos times assim... O MIBR não compete tanto que nem a Imperial no Brasil. Só que o problema da Imperial ainda é transicionar para a Europa e fazer o que eles fazem na América do Sul, nos campeonatos da Europa, né? E aqui acabou, rapaziada. Imperial é a grande campeã da Challenger League. Leva pra casa aí uma premiaçãozinha. O título, a revanche. E... Também Imperial, que era... Nas Odes, a Zebra. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho